Boa tarde pessoal, beleza? Mais uma vez aí, viu galera? Aí ó, esta é mais uma obra do nosso governo de Minas Pessoal, vamos dar uma aprofundada aí Em questão aí da nossa pavimentação asfáltica Hoje, 26 de junho Hoje o dia, meu pessoal, tá aí fazendo as belas caminhadas Matando ressaca aí, ó, de fogueira Isso é visível, eu também, como amigo seu, companheiro, compatriota Não poderia deixar de vir ver como é que está essa nossa pavimentação Tudo indica, galera, que está ainda assim, não deu sem pavê mudanças radicais ainda Em questão aí, até a placa ainda Quisantejar, eu vejo ali uns buracos ali para mudar ela Ela ainda se encontra ainda na mesma posição Não mudaram ainda porque Esse calçamento aqui Daquela rede pluvial que eu fiz lá, a drenagem Que eu peguei esse bachão aqui, ó Que é para esse bachão, essa água ir para lá A questão da pista de mão dupla aqui Que vai ter uma pista desse lado de cá E uma pista depois Daquela sinalização lá Pessoal, a gente não, assim Como lá dizem A gente não deixa de não vir mostrar E não vir falar para vocês Porque Opa, ó Olha o meu companheiro aí acompanhando Entendeu? Não deixa de falar também Que isso aqui vai ser um Assim, os donos falaram Que vai ser um condomínio Viu? Do outro lado já é loteamento Mas na frente lá Loteamento São Benedito E a gente Fica alvejando uma esperança Que ela já vem sendo feita aí Aos poucos Se vocês bem lembrar Nos outros vídeos Isso aqui começou baixo Foi tirando terra Foi tirando, foi tirando Ali onde eles Pegou ali as britas Colocaram ali Fizeram os manilhamentos lá Você pode ver que eles fizeram uns cortes aqui Radical Que é onde lá na frente Onde você já viu Em muitos outros vídeos Onde está aqui as terras lá O pessoal fala assim Josué Mas parece que Tem poucas pessoas Na obra Trabalhando De fato A gente não está aqui Para enganar ninguém Tem pouca mesmo Muita pouca gente Trabalhando na obra Mas O que que eu Posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu acredito Que aqui legalmente Muitos colegas meus Falou Uma obra Um suporte Na obra dessa Tinha que ter Nada Nada Tinha que haver Mais pessoas Agarradas Pelo sim Pelo tamanho Da obra E eu também Acharia sim Mas mudando um pouquinho De assunto Aqui você pode ver Que houve Um loteamento Lá de cá Ali o cemitério Esse ô de lá O loteamento São Benedito Onde o pessoal Já vem até me procurando Preço de lote Preço de terreno Eu não sei Informar ainda Mas isso aí Tudo é para vender No futuro maior Eu acredito Que isso aqui Vai ser Uma das entradas Das mais bonitas Que essa cidade De Urucuê Já viu Apesar que aqui Em Urucuê Falta muito a desejar Falta muito Por fazer Ainda O povo ainda Tem que acordar Muito E que ainda O povo ainda Está dormindo Muito Mas muito mesmo Mas de repente Agora com esse Choque térmico De infraestrutura Que está vindo Não só para o nosso Município De Urucuê Na Gerais Igualmente Arinos Já está O pessoal Está tendo Um choque térmico Lá Que nunca foi Esperado O peso De jeito Que está Em Arinos Hoje O povo Necabana Nos hotéis Não range mais vaga Para nada Mais O pessoal Tudo agarrado Nas fabricações De usinas De placa solar Aqui também Nosso Urucuê Pelo que eu me informei Vai ter aqui A subestação Isso aqui Tudo vai ser Placa solar Não só aqui Mas Diversas outras Localidades A gente vai Aprofundando Aqui Observando Como está A nossa pavimentação Pessoal Vamos para o outro Vídeo Para o vídeo Não ficar grande O pessoal Vem reclamando Eu Que a gente Está fazendo Um vídeo Muito longo Desculpa Então É isso Vamos para o outro Vídeo Dar seguimento Do mesmo assunto Beleza Tamo junto Inscreve no canal Não pula As propagandas É importantíssimo Que vocês assistam As propagandas Beleza Que a gente Está aí ganhando Alguma coisa Também